Olá galerinha do YouTube! Hoje eu vou mostrar pra você como atingir o seu peso ideal, independente da sua idade, condição financeira ou sua atual aparência física. Está preparado pra você um vídeo especial que mostra como pode ser simples emagrecer rápido e com saúde. E este vídeo vai apontar alguns erros graves que eu tenho certeza que você está cometendo se você não está conseguindo os resultados que você deseja. Porém, este vídeo é um vídeo restrito que é exibido especialmente em um site justamente para filtrar as pessoas que realmente sejam interessadas no assunto. Então, logo abaixo deste vídeo que você está vendo agora, vai estar escrito Vá para o site oficial clicando aqui. E então você pode clicar sem medo para ver o vídeo no site oficial e obter todas as dicas, revelações e respostas que você está procurando, tá beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, sucesso na sua dieta e se der é claro, clique em gostei neste vídeo e um forte abraço! E aí O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro